A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto recebeu no passado dia 17 de março Jamail Larkins, um jovem empresário norte-americano, recentemente considerado pela revista Forbes como personalidade em ascensão na categoria abaixo dos 30 anos. A visita resultou de uma iniciativa conjunta entre o núcleo da aeronáutica, a aeroespacial e mobilismo e a FILP e de um convite da Embaixada dos Estados Unidos da América em Lisboa. Larkins conduziu uma pequena palestra que deu a conhecer a sua visão de modelo de negócio, a venda fracionada de equipamentos, mais conhecida por Time Sharing. Descendente de famílias humildes, Larkins começou a voar aos 12 anos, suportando os custos das aeronáuticas, aulas através da venda de materiais de instrução de aviação e de equipamentos apresentados em exposições e feiras. Em 2006, com apenas 22 anos, formou uma joint venture com um corretor bolsista com o objetivo de vender aeronaves de aviação geral. Atualmente, a sua empresa, a Shanson Air, tem uma receita anual de 8 milhões de dólares e afirmou-se como distribuidor líder regional para os aviões movidos a motores de explosão. Larkins fez questão de deixar uma mensagem de incentivo a todos os jovens empreendedores, referindo que basta acreditar e trabalhar para que todos os sonhos sejam possíveis. Então, eu estava 13 anos e eu estava gravando grandes empresas de Fortune 100 e Fortune 500, dizendo que eu ia dar um monte de advertising e publicidade. Eu, honestamente, não sabia como fazer nenhum de isso, ou o que mesmo significava. Fortunadamente, alguns deles disseram sim. Eu não acho que os que disseram sim, realmente, não conseguiam porque eles pensavam que um grande investimento de investimento. Mas eu acho que eles precisam de ajudar a 13-year-old criança que tinha a dream.